Música O seu game show do programa vem ser na cidade de São José dos Campos E vamos nos atingir para a segunda etapa do game show A segunda etapa consiste na gincana Nós estamos todos preparados aqui E a gincana compreende quatro provas A primeira prova é a prova bebida para menor Não é legal Nós precisamos derrubar e tirar do alcance das crianças As garrafas com álcool Então o boliche derruba Um dos parceiros joga todas as bolas As garrafas caem Devemos colocá-las no engradado e colocá-las em cima da mesa Entendeu, Everton? Perdão, Vinícius Agora antes era o Everton E Rebeca, está tudo certo Passamos para a segunda prova Onde nós tiraremos os cigarros Que estão impedindo o mascote de respirar E colocaremos os cigarros no cinzeiro Depois, a terceira prova Levaremos para casa os nossos amiguinhos Que estão alcoolizados no bar Eles vão de táxi Porque não podem dirigir bêbados E por último, a última prova Que nós eliminaremos os fatores de risco Que tem levado a juventude ao uso e abuso de drogas Entenderam? Quem fizer em menor tempo Todo este circuito Ganha cinquenta pontos Vocês estão preparados? Sim O marido vai primeiro? Sim Se posicionem então Todos juntos Contagem regressiva É preciso que cumpra o percurso Não pode pular etapas Somente quando termina a prova Que os dois podem correr para outra prova Atenção Três Dois Um Valendo É isso aí Vamos Vinícius Vamos regressar Atenção Vinícius Aê Muito bem Derrubou todas É preciso juntar as garrafas Epa Epa É preciso juntar as garrafas Juntar as garrafas do emgradado Todas as garrafas Tem que estar dentro do emgradado Todas as garrafas Atenção Todas as garrafas Tem que estar no emgradado Muito bem Cumprindo a prova Atenção O primeiro cigarro Foi colocado E o tempo está passando Atenção Cumprindo a prova Vamos lá Segunda Terceira Vamos levar os Votos Abidinhos Pra casa Atenção Vamos Vinícius É isso aí É isso aí garoto A torcida Do Marilda Vamos galera Agora falta o segundo Força Vinícius Isso aí Colocou o segundo Vamos lá Aê garoto Aê garoto Está chegando o segundo Aê Vinícius Aê Vinícius Aê Vinícius Aê Vinícius Enquanto isso a Rebeca tenta abrir o cadeado Atenção 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 Muito bem Ela já tirou Aê Vinícius Aê Vinícius Aê Vinícius Encerrada a prova Ela abriu com a primeira chave Gente A primeira escola A professora Marilda Cumpriu a etapa Cumpriu a etapa Em 2 minutos e 12 Isso garoto Não é força É jeito Devolve a bolinha pra ele Caíram todas as garrafas Pera aí um pouco Não pode Todas tem que estar no engradado Vai Falta a última O engradado tem que estar lá em cima Cumprida a primeira prova Atenção Atenção Vamos lá Nayade Isso mesmo Apague esse cigarro Apague essa ideia Muito bem Atenção Atenção Vamos lá Cuidado Murilo Aê Levando nosso amiguinho pra casa Ele não está bem Nós estamos levando Vamos Murilo Chegou o primeiro amiguinho Agora O segundo amiguinho Vamos levar ele pra casa O segundo amiguinho O segundo amiguinho não está bem Bebeu demais E está sendo levado pra casa Vamos Murilo É isso aí O tempo está passando Vamos Murilo A torcida do Maria Beira Chegou o segundo amiguinho Não cumpriu a prova O amiguinho está no chão Agora sim Agora sim Batimos pra última prova Atenção Atenção Caiu Caiu o segundo Fator de risco Caiu o terceiro Caiu o quarto Caíram todos os fatores É preciso Abrir Qual chave liberta O nosso mascote Qual é a chave que liberta O nosso mascote Atenção 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 Qual é a chave que liberta O nosso mascote O tempo está passando Se perderam com a chave Maria Beira Mesmo sendo a frente Conseguiram abrir agora Liberando o mascote Fin de prova Maria Mela cumpriu a prova Em dois minutos e trinta e sete Então a vitória É da professora Marilda Neste momento Que ganha Ganha mais cinquenta pontos No placar Parabéns 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 Rebeca Parabéns também Parabéns Murilo Foram bem rápidos Se confundiram com apenas Com as chaves No final da última etapa Agora Eu preciso Que os cinco componentes De cada escola Que vão responder Estejam conosco Aqui à frente Nós Vamos sair Para mais um intervalo Para nos Articularmos aqui Já já nós voltaremos Amém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma